Música Feito! RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bom dia, muito boa tarde pra você que nos acompanha aqui na RDC TV, agora meio dia e dois do dia 5 de 5 de 2020. Sabe o que isso quer dizer, Ribeiro Neto? Bom dia! Bom dia! E não quer dizer muita coisa não, o máximo que ontem foi dia 4 e que amanhã é dia 6, João Gaia. Bom dia a todos! Antigamente, eu vivia no mundo, antigamente, que dia 5 era um dia muito esperado por todo mundo. Hoje em dia, dia 5 é mais um dia, infelizmente. Aliás, antes, eu estava desconcentrado aqui, agora eu voltei, liguei a pilha aqui. Eu falei pra vocês, né, que ontem seria um dia ruim pra nossa categoria, só que eu temo dizer, infelizmente, que vai piorar. E isso não está desassociado, aquilo que eu falei ontem, a respeito da economia que está derretendo. E não é à toa que todos estão espantados aí com as fotos a respeito da reabertura parcial do comércio. As pessoas estão enlouquecidas, desesperadas. Então, é um negócio realmente chocante o período que estamos vivendo, senhores. É uma complicação muito grande, o Ribeiro citou a questão da nossa categoria de jornalistas, muitos demitidos ontem, exonerados, uma situação muito complexa, que vamos viver ainda até o final de semana em grandes veículos, grandes empresas do Brasil e com certeza do mundo também. Joãozinho, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde pra todos. É realmente espantoso as imagens à volta do comércio, principalmente no centro da capital gaúcha. Pessoas em grandes aglomerações. E aí vem aquela dúvida, e eu já venho batendo algum tempo nessa tecla aí, pode ser que tudo pare de novo, a gente está se aglomerando, as pessoas desesperadas comprando coisas que às vezes nem precisa, mas é mais pelaquela questão, eu preciso sair de casa, reabrir, eu preciso sair, eu preciso ver pessoas, eu preciso comprar. E aí se não vai dar esse pico de novo aqui pra nós, os gaúchos, então é um pouco preocupante, né? E quanto antes poder voltar o esporte pra nós é o ideal. Mas enfim, vamos dar uma discutida sobre isso hoje. Ribeiro Neto! Tu tem o número de ontem, lembra que ontem falamos a respeito da curva, né? Nós tivemos de domingo pra segunda-feira, 275 o número de mortes. Ontem qual foi o número que eu não consegui localizar em mídia nenhuma? Calma aí que no meu roteiro do programa de ontem à noite eu tinha aqui. Ontem 4.075 novos casos e 263 mortes nas últimas 24 horas, contando domingo pra ontem, né? Diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho. Nessa proporção, cerca de 43% dos casos já estão recuperados, Ribeiro Neto. E ontem, eu já atualizo pro pessoal de casa também, mas ontem às 10h30, às 10h30 da noite, 7.288 mortes. A taxa de letalidade era de 6.9. Vou atualizar pro pessoal de casa em questão de 30 segundos. Mas diminuiu um pouquinho, Ribeiro Neto. É, a gente tem que acompanhar pra ver se essa curva continua descendo, né? Que isso vai servir de parâmetro de referência pra muita coisa, né? Aliás, como você tá charmoso com esse dentinho faltando aí, o Guilherme Padre? Isso é charme, as pessoas não têm que ficar, né? É que eu sou o único preparador das coisas. Eu vou fazer um programa assim, ó. Agora o pessoal de casa vai ficar olhando pra minha boca. Não foi aquele exame que eu fui fazer na quinta-feira. Fui tirar um dente mesmo. E o Ribeiro Neto fica me cornetando. Fazer o programa assim. Mas sabe o que é o legal, Ribeiro? Minha dentista falou, né? Que bom que tu tá usando máscara. É, é uma vantagem nessas horas aí. Mas tudo tem conserto na vida, viu? Só a doença que é complicada. Isso aí é estética, isso aí é... Hoje eu, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu sou careca, né? Hoje é moda ser careca com barba, então eu tô feliz pra caramba. A moda é uma barbaridade. Ribeiro, eu quero colocar uma polêmica que eu fiquei indignado. Ontem, na hora que eu cheguei do plano do RDC Coronavirus, era umas duas horas da manhã, eu tava lendo uma reportagem dos nossos queridos amigos do Bairrista, no site lá, obairrista.net. E a manchete é... Inter planeja ter ajuda dos sócios na construção do novo CT em Guaíba. Na primeira etapa, aproximadamente 70 milhões para construir, ao menos. Uma referência ao que se aconteceu lá na década de 60 com a construção do estádio Beira Rio. Agora, pelo amor de Deus, desculpa você aí de casa. Cara, que palhaçada que é essa, gente? Olha o mundo que estamos vivendo. Olha a fila na caixa econômica pra pegar o auxílio emergencial de 600 reais. Mas, empresas fechando, demitindo de grande, média e pequena empresa. Hoje, voltou o comércio na cidade de Porto Alegre, mas a empresa que abriu hoje não sabe se aguenta ficar aberta até o dia 30, por conta da rotatividade de clientes, por conta das taxas que tem que pagar pra prefeitura, pro governo do estado, porque eles não adiaram tanto assim, não. É mais conversinha pra chala lá. Quero ver os tributos. Muitos têm que pagar, poucos foram postergados. E daí? Pessoal sendo demitido. Pessoal sem dinheiro. Daí o internacional vai querer a ajuda de sócios? Mas até o Sonda, que é um milionário que ajuda o internacional, que perdoa dívidas milionárias, os supermercados dele, as empresas da família, estão demitindo. E aí, quem é que vai ajudar, Ribeiro? Sabe o que eu comparo? Eu sei que eu tô fazendo uma figura que não é muito legal, assim, não é muito aprazível. Mas a figura que eu faço do futebol é um pouco dessas igrejas aí que pegam o dinheiro das pessoas baseado na sua fé cega, né? Tal do dízimo, né? E é um pouco assim, né? O futebol também é uma paixão exacerbada, né? Que às vezes cega. Então, tu imagina. E os clubes se aproveitam disso sem como essas igrejas se aproveitam dos fiéis. Em troca da sua paixão, em troca de acreditar em algo que é muito subjetivo, né? Embora o futebol tenha títulos, né? Agora, o que que vale um título? Título é uma satisfação pessoal. Título é alegria. E alegria é coisa subjetiva, não é palpável. Então, o futebol também é um pouco disso aí. E se utiliza desta fé pra muitas vezes, né? Tapar buracos de administrações incompetentes. É isso que me deixa completamente irado. Então, neste momento, onde os clubes deveriam ajudar os seus sócios, eu estou dizendo, esses clubes grandes, com orçamentos milionários, tinham que ajudar os seus sócios, pelo contrário, eles estão pedindo ajuda pra tapar os seus buracos em razão de administrações que pagam fortunas utópicas, o Aire da Ponta... Mas isso aí todo mundo já sabe o que eu falo, né? O que eu penso. Mas isso não vai mudar. Eu estou falando por falar, mas eu estou aqui pra emitir a minha opinião. Então, o que eu vou te dizer? Eu estou... Eu tenho que rir isso aí, né? É uma vergonha. Manchete de obairrista.net pra Tijão Gaia. Ah, eu acho muito complicado. Não é muito a minha área quando a gente vem falar aí de política, né? Eu acho que... Mas trazendo pra área esportiva, a gente tem que ter certos cuidados. Eu acho que é um momento complicado pra todos. Falar de gestão de clube, ainda mais que, né? É complicado na minha posição, mas enfim, acho que... Ah, eu entendo. Se eu posso te resumir alguma coisa, Ribeiro? Pra que eu possa dar uma opinião sobre o teu comentário. Eu não preciso. Acho que existem... Não preciso. Mas acho que existe em todo lugar o bom e o mal profissional. É isso que eu posso te dizer. Eu gosto da gestão que eu tenho, acho que está sendo bem gerida. Então, é mais ou menos por aí. Times pagam valores altos para péssimos jogadores e querem ajuda dos sócios. Minha manchatia do dia. Pronto, pra começar. Ribeiro Neto, jogadores do Internacional se reapresentaram na manhã de hoje. O Colorado foi o primeiro clube do Brasil a retornar às atividades no CT Parque Gigante. Sem acesso à imprensa, acesso limitado. A academia foi para o campo de jogadores. E agora, hoje à tarde, João Derli. O Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. O João Derli na figura de secretário do Esportes. Junto com o presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha, vão se reunir para ver o retorno do futebol gaúcho nesta questão. Mas não vai voltar, gente. O que a gente está vendo não vai voltar. É perder tempo, gente. É pressão política, Ribeiro? Não, é pressão financeira, política e é um pouco de desespero também. Que tem muito a ver com o que nós estamos falando aí. O que acontece, gente? É que o futebol, ele não pode ser uma ilha. O que eu quero dizer? Hoje, por exemplo, as academias foram liberadas. Qual foi o jeito que as academias foram liberadas? Só pode treinar um com um personal. Não tem condição. As grandes academias não podem funcionar assim. não vão nem abrir. Então, mas se o futebol, se for permitido, se é permitido ao futebol treinar em grupo, mesmo que com distâncias, eu acho que as academias também têm que ser liberadas. O que eu estou querendo é coerência. Coerência. Com todo um protocolo, tudo bem. Faço cada mês que puderem exercer o protocolo, beleza. Então, é isso que eu quero dizer. E outra, eu acho que esta data de retorno do futebol está mais adiante, viu, Guilherme? Como eu disse ontem, esse é um período de treinamento. E eu não vejo o esporte, competição, a competição retornar antes de junho. E esse tempo de maio servirá apenas para a questão física. Ontem, alguns jogadores, eu não conheço a sua federação de jogadores aí, tá? Mas alguns jogadores se manifestaram, aliás, nenhum aqui do Sul, pelo que eu vi. Mais do Nordeste lá e alguns do Sudeste ali. Eu achei muito bonito eles começarem dizendo da realidade de que 90 e tantos por cento dos jogadores ganham mal. Eu achei muito bonito isso aí. Só que isso aí, para mim, é balela. As ações desses jogadores não têm nada a ver com esse discurso aí politicamente correto. Eles não pensam, eles estão pensando dentro deles. Entendeu? Então agora, ah, temos que, tudo bem, serve não para jogadores, serve para qualquer coisa voltar. Tem que voltar bem, tem que voltar com segurança, não é só para o jogador de futebol. Agora tem o seguinte, o que eu acho que eles têm que exigir é que as instituições tenham, todas elas, capacidade de proporcionar isso a todos os atletas. isso sim é bonito. Isso sim é uma preocupação. Agora, quais são as ações práticas que serão realizadas nisso aí? Porque na hora de aliviar dos clubes ninguém quer. Por isso que eu digo que é muito subjetivo isso, é muito difícil, porque acaba sendo se tornando uma questão pessoal. Sabe? E aí tu vai ver todo tipo de manifestação. É o Arana dizendo que não quer abrir mão do salário, lembra do que falou o Arana do Atlético Mineiro? Sendo que por lei está todo mundo perdendo dinheiro. Cara, a grande paranoia disso tudo e a grande dor de cabeça que nós estamos vivendo é o seguinte, gente, claro que a saúde está em primeiro lugar. Claro que nós temos que nos preocupar primeiro com se voltarmos, voltarmos de forma segura. mas gente, a economia está derretendo e a gente não pode tapar os olhos para isso aí. Nós vamos viver uma crise sem precedentes na nossa economia e nós vamos viver dias de muito caos nas famílias brasileiras, você pode ter certeza disso. Aqui pra gente agora que times pagam valores altos para péssimos jogadores e nessa questão de redução salarial, Ribeiro, claro que eles estão municiados da legislação brasileira, a gente viu que a Associação dos Jogadores do Futebol Inglês eles se recusaram a perder a questão salarial, a redução salarial, a gente acompanhou muito na questão do futebol feminino, muitas equipes reduziram o salário, foi assim com a equipe do São Paulo também, o São Paulo reduziu, se eu não me engano, a equipe de basquete à equipe do futebol feminino, mas reduziu o salário de uma menina que ganha 1.500, 2.000 reais, poxa, é tranquilo, se reduzir apenas o salário do Alexandre Pato lá de São Paulo sustenta todo o futebol feminino. Então são políticas, políticas públicas, políticas privadas, políticas de amor ao clube, do coração, essa questão que a gente vinha abordando dos torcedores colorados ajudarem a instituição do internacional por conta do amor ao clube, coisa que a gente vê muito na Inglaterra, muito em Portugal, no Brasil se viu muito isso nos anos 90, 80, e agora acabou um pouco, mas estão voltando. Foi aquele primeiro depoimento do Grêmio que o sócio tinha que pagar a mensalidade, não podia deixar de não pagar a mensalidade? Gente, não estamos pagando nem a conta de água, nem a conta de luz, vamos pagar a mensalidade do clube? Quero ver a Heraté, essa semana vou pesquisar e vem amanhã, o relatório de inadimplência dos sócios torcedores e uma crescente muito alta no Vasco da Gama, o Vasco que tinha feito um plano de sócios no final do ano, lotou o Maraca, lotou Brasília também, isso em janeiro já acabou e agora naquela proporção que o Vasco foi um dos clubes com mais sócios no mundo, perto do Manchester United também do Real Madrid, agora em inadimplência lá em cima. Quero observar o Rio Grande do Sul e também os times ali de São Paulo, os grandes clubes de São Paulo e fazer uma análise mais técnica, prometo trazer para você aqui a RDC Esporte ao longo da semana, se não amanhã também. As estratégias de marketing agora dos clubes de interior para arrecadar uma pequena verba para manutenção do gramado, para manutenção das eduquebancadas é através de venda de máscaras e algo que a gente abordou aqui, poxa, quero saber tua opinião de casa também, manda no WhatsApp que vai aparecer aqui na tela também ou no nosso Facebook, se tu acha certo o Grêmio Internacional não doarem máscaras e sim venderem máscaras a 30, a 20, a 10 reais por um real, mas vender o tamanho de Grêmio Internacional, gente, está faltando máscaras, doem, doem, tenho certeza que é mais simbólico esse valor que vocês vão receber. Como a gente abordou, o Internacional tem jogadores que jamais vão atuar, não estavam nem inscritos no Campeonato Gaúcho, que é o caso do Nathanael, lateral esquerdo que foi contratado no ano passado, ele custa 12 milhões. Faz um cálculo aí, quantas máscaras tem que se vender para arrecadar 12 milhões, o custo de 12 milhões. E olha, Nathanael, eu peguei ele desde o ano passado, peço até desculpas, é uma grande pessoa, conheço muito pouco, mas é uma grande pessoa, só que a maneira que foi feita o negócio com o atleta, cara, não é a gestão do Pífero, é uma gestão atual, e daí agora o torcedor colorado tem que ajudar na construção do CT, lá na primeira etapa de 70 milhões, tem que comprar máscaras, tem que pagar mensalidade, mas daí jogadores que não são nem aproveitados, custam 12 milhões, pô, é difícil, como eu disse ontem, o problema do Brasil é o brasileiro mesmo. Só para a questão do Vasco da Gama, a gente tem que fazer uma leitura, viu, João, que o Vasco da Gama, ele fez uma campanha de marketing suicida, que no primeiro momento pareceu muito legal, muito bom, mas eles estavam associando o pessoal comprando o título a dois reais, né? Dois reais, dois, três, cinco reais, aí é óbvio, né? Era dezoito reais o semestre, eu acho. É bom, é óbvio, e aí a grande parte desse pessoal não tem dinheiro para ficar pagando aí, sabe? Então foi uma coisa ilusória, foi um marketing de oportunidade, que rendeu manchete, né? Que rendeu visibilidade, mas dinheiro mesmo não rende. Isso aí, isso aí assim, ó, é que nem, mal comparando, me permitem dizer isso, você tem uma, vou dar uma explicação para os nossos seguidores como é que são as coisas, assim. Você vai dizer assim, ah, mas por que que emissora X, que tem uma grande audiência, está demitindo? Porque a grande audiência não significa grandes receitas. Às vezes, o teu público consumidor, que te dá essa audiência, é um público que não é consumista, que não tem capacidade de consumo, e portanto, você não tem anúncios suficientes para pagar a tua empreitada. Porque, quem é que vai anunciar num veículo que não, que o seu público alvo não consome? Entendam? Então, tudo é muito subjetivo, muito relativo. O Vasco tem uma grande torcida? Tem. Só que quem é, quem é, quem é o torcedor do Vasco? Classe C, D, E, no seu, grande, número, e que não tem capacidade de consumo de produtos nem de se associar. Fez uma ação por um preço irrisório e agora não tem como sustentar. É simples assim. É uma conta fácil de fazer, basta ler das entrelinhas. Ribeiro Neto, e a questão do público no futebol brasileiro, eu acredito, desculpa, João, só para a gente emendar esse assunto também. Não, vai lá. Eu estava conversando com um colega meu que trabalha dentro de um clube de futebol lá no Reixo Rio, São Paulo, clube pequeno, terceira divisão, mas ele disse, cara, a gente está bem ciente que esse ano não vai ter público, não. E eu acho que essa é a realidade. Os clubes vão ter que fazer receitas sem o público, porque o sócio não vai mais pagar mensalidade esse ano. João. Eu queria trazer um pouco dessa história de amor e dinheiro, né? Muito dizia a minha avó que onde acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Não sei se para relacionamentos entre casais isso realmente é verdadeiro, mas em questão de negócio é muito difícil. Muito difícil manter, é difícil, tu tem todo, eu vou trazer assim para o meu lado, que é o lado da parte pequena do montante, da fatia pequena, onde as minhas atletas mal têm chuteira às vezes para jogar, dependem de outros serviços para estarem se locomovendo. A gente sabe da realidade do futebol feminino, são poucas equipes que têm condições de se manter e aquelas que tinham condições já não estão conseguindo mais, clubes que estão disputando o Brasileirão já não têm mais as suas atletas. Então, é difícil tu cobrar que o torcedor venha e te ajude nesse momento, né? Eu acho que a primeira coisa que nós não deveríamos fazer é pedir que o torcedor venha e abrace uma causa nossa nesse momento. É óbvio que a paixão é importante e eu sempre digo isso, a paixão é o que move o futebol, né? Nenhum torcedor ganha nada se não for o retorno pessoal daquilo ali, da felicidade, o momento do gol. Muita gente vai e se associa para poder ter aquele momento de ir ao estádio. Às vezes é um programa que ele pode fazer com a família e tudo. Então, é muito complicado a gente vir cobrar financeiramente ou pedir um apoio nesse momento para as pessoas que não tem, como diz o Guilherme, para pagar uma conta em casa, né? As comissões técnicas estão ficando difíceis de manter, as atletas hoje estão difíceis de manter, as pessoas estão fazendo rifa na internet, cara, rifa. Atleta profissional de clube grande que disputa campeonato brasileiro fazendo rifa para manter seu time. Isso parece quando eu tinha 15 anos e tinha um timinho do bairro e a gente vendia doce para comprar o uniforme do time, cara. A gente não tem o apoio, é pouco apoio, é difícil de se manter e eu tenho a mesma visão que o Ribeiro, a gente vai viver momentos dificílimos. A economia brasileira vai viver, não só a brasileira, a mundial, vai viver momentos dificílimos. Eu conheço gente, uso, o meu pai trabalha na área de viagens, cara, não tem perspectiva nenhuma de crescimento, quem é que vai sair viajando fazer turismo? Quem é que vai comprar um pacote de viagens de turismo quando voltar da quarentena? Não sabe nem se vai estar liberado para viajar entre os países, então a situação é muito caótica, é muito crítica para nós pensarmos que nem diz o Gui em vendermos máscaras, a gente tem que começar a doar as máscaras, começar a fazer máscaras personalizadas do clube, trazer uma alegria para as crianças que não tem convívio na escola, não tem mais convívio com os amigos, estão ficando em casa trancadas 24 horas, então acho que é da gente repensar, de se remontar, mas eu acho que tudo isso traz um lado positivo, acho que quando a gente voltar a gente vai valorizar mais essas coisas e é o que eu estou torcendo, que as pessoas valorizem o abraço, valorizem o colega do lado, valorizem mais as coisas, mas eu acho que é o momento da gente se ajudar e não ficar cobrando que o torcedor venha, gente, não vai ter torcedor no estádio mais, a gente vai jogar final de competição, não vai ter ninguém torcendo ali do lado de fora não, vai ser nós dentro de quadro e protocolos diferentes já haviam mudado, não tem mais comprimento, então é bem complicado, mas vamos torcer para uma renovação após isso. Ribeiro, eu acho um momento muito difícil que daí a gente vai se apegando cada vez mais, quando a gente vai pegando os impactos econômicos no Brasil, no Rio Grande do Sul, no mundo, os dados começam a chegar para a gente, questão do PIB, questão do desemprego, das demissões, e a gente vai pegando aquelas pessoas mais próximas, vai chegando próximo e sabe, vai ficando uma situação mais difícil, é complexo e me indigna muito. O João falou, penso que a gente mude, mude o pensamento, vamos jogar finais de campeonato sem ninguém torcendo e pessoal em casa, muitas pessoas em casa que tinham TV Acap fechada aqui como nós na Claro Net TV, assistem a RDC, vão deixar de ter a Claro Net TV, a Sky, as outras emissoras, as outras emissoras, as outras questões de... Agora fugiu até o nome na questão do pensamento. As empresas que fornecem sinal das TVs fechadas e essa questão, gente, de transmissão, e essa questão, gente, está chegando, mas eu tenho certeza que como o Guilherme Arana foi exemplo, muitos jogadores não estão nem aí para o povo, não estão nem aí se vai ter 10 mil, 100 mil, ninguém na arquibancada, eles querem saber se entrou 100, 200, 300 mil no bolso. Eu tenho essa grande preocupação, porque é a cabeça e eles não estão prontos. Intervalo, Ribeirinho, pode ser? Pode ser, queridão. Então, com o apoio de CERS, que há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente já volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV. RDC Esporte, oferecimento infinitas oportunidades. Estamos de volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV. Para você que não nos conhece, eu sou o Guilherme Paz, estamos eu, João Gayer, e ele, o maravilhoso, o Cabinudo, o Ribeiro Neto, aqui, vamos juntos até o meio-dia falando de filme, de livro, de música e um pouco de esporte. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho para sugerir, eu tenho, eu tenho, eu tenho para sugerir, eu tenho, eu tenho, eu tenho para sugerir. Finalmente, eu consegui ver. E olha, uma coisa que me surpreendeu, porque tem uma coisa que me irrita muito são esses filmes espanhóis, né, porque o Netflix está inundado de filme asiático e espanhol. se não é turco, né, e eu não sou muito, mas enfim, mas ontem eu tenho que admitir que, bom, alguns são ótimos, também não sou, né, para um filme depois da Tormenta é um filme excelente, é um filme espanhol, depois da Tormenta, e é muito bom, tá, mas ontem eu vi, na verdade é uma trilogia, e falta o último, o terceiro filme ainda não entrou na Netflix, começa com o Guardião Invisível, e na sequência não vejam um antes do outro, tá, é o Guardião Invisível e depois o Legado dos Ossos, tá, é um filme espanhol, mas muito bom, muito bem feito, suspeito, olha, recomendo, ontem eu vi, e olha, ó, e olha que para mim dizer que é bom, velho, que eu sou muito chato para essas coisas aí, então, recomendo, daí, você que tem Netflix, o Guardião Invisível, e depois você vê o Legado dos Ossos, porque faz parte de uma trilogia. Que talento, eu estou assistindo a série do Barcelona, e daí a gente entra nessa questão esportiva, para você que não acompanha a questão aqui do programa, é como o Ribeiro Neto diz, já trabalha com esporte, ainda tem que assistir esporte em casa, vai dormir, rapaz, mas Ribeiro, tem uma questão muito importante, enquanto está aqui o Iago Trevisan, nosso querido amigo, o José Carlos dos Santos, grande Santos, direto do Rio de Janeiro, o Santos lá, que aproveita aquele pagodão, deve estar com uma saudade do samba dele também, mas gente, assim, o Barcelona fez uma série, é uma série da produção do Barcelona, que é Match Day, é o dia do jogo, então eles acompanham os jogadores, como é a rotina deles no dia do jogo, e Ribeiro me chamou muita atenção, porque lá eles não têm a concentração, então começa o primeiro episódio, o Soares e o Messi fazendo um churrasquinho, um almoço em casa, e às quatro horas da tarde tem um Real Madrid pela frente, o Piquet em casa com a família, com a mãe, com o pai dele, com o tio, e a Shakira, que é a esposa dele na questão, não lembro se ainda é ou não é, mas na gravação era, Shakira fazendo shows, então ele passa com os filhos em videochamada, falando com a esposa, hoje é um dia muito importante, mas concentrados, em casa, com a família, diferente de jogadores aqui, eu acho que, se a gestão do Grêmio, do Internacional, e de qualquer outro clube do Brasil, assistirem o primeiro episódio da Match Day, dia de jogo, do Barcelona, vão acabar com a concentração, o cara tem que ser profissional, tem que ter profissionalismo, tem que deixar aquela questão que a gente da imprensa até procurava, e a gente acha até hoje, né, antes de jogo, jogador bêbado em balada, saindo pra fazer festa, isso tem que acabar, 2020, tem que ser profissional, fica em casa, tranquilo, tem um clássico do Granal, beleza, vai lá, concentra, mas um outro jogo de campeonato brasileiro, não, fica em casa e acaba com a concentração, indico tu assistir, Ribeiro Neto, um episódio, só pra tu ver como é a questão sem concentração no futebol brasileiro, daí lá, a questão do futebol espanhol. É, eu já conheço mais ou menos como é que são essas coisas e não vou ver, não quero, não gosto. João, eu não lembro se tu tava conosco no programa, tu é a favor de acabar com concentração, tu acha que o jogador brasileiro tá pronto pra ficar em casa, quietinho, sabe, só com os filhos, com a família, ou tu acha que ele vai dar uma fugidinha ainda? Eu não tava no programa, não ouvi esse debate, mas acho que ainda talvez esteja meio cedo pra nós aqui no Brasil, acho que a gente precisa dessa concentração, eu sinto uma diferença quando concentro as minhas meninas no jogo, elas às vezes pedem, elas sentem falta, mas eu nunca treinei uma equipe profissional masculina pra poder te dizer como que é entre os homens, mas as meninas se agrupam mais, acho que são mais quietas e conseguem ter essa concentração maior, mas assim, acho que vai do teu grupo, cara, acho que se tu tem um grupo bem compenetrado, acho que tem um grupo bem ciente das coisas que eles têm pra fazer, acho que tu pode reduzir essa concentração, mas acho que não ter concentração é meio complicado pra nós aqui hoje, a gente não vive essa cultura e eu acho que a gente poderia talvez até dar uma olhada, uma estudada, mas hoje eu não consigo montar minha equipe pra uma semifinal, uma final pra um jogo que é importante sem deixá-las concentradas, acho que é importante começar cedo, ter toda uma preparação, enfim. como é que você que é um cara experiente com esses cabelos longos, essa barba um pouquinho mais clara, é como Copa do Mundo em Olimpíada que tu acompanhou assim, tu sentia os caras concentrados mesmo, assim, juntos, ou eles ficavam meio incomodados que estavam muito tempo juntos? É que assim, eu já peguei, porque eu faço Copa do Mundo e Olimpíada desde 94, tá? Então, eu já, já nesse período, as concentrações já eram muito reservadas, inclusive nas Olimpíadas. Aliás, foi uma coisa muito legal, ontem o Bruno Ravasoli me mandou um áudio da cobertura que eu fiz da Olimpíada de Barcelona em 92, eu e o Ricardo Vidarte, então eu dei a narração do ponto final da nossa seleção de vôlei, né? E eu não mudei muito a minha voz, não, fiquei, e pelo que eu falava, eu já era bom naquela época, eu já era brilhante naquela época. Dito isso, eu quero dizer pra vocês que é muito complicado, como na Olimpíada, portanto, a gente não tem acesso à Vila Olímpica, né? A gente tem acesso ao centro de imprensa, assim, então é muito difícil a gente ter essa noção só conversando com as pessoas, evidente. E conversando com os profissionais varia muito, porque como você tem um grupo heterogêneo, eu me lembro, assim, que isso mudou muito, né? Na década de 70, quem vai ver os bastidores lá da conquista do Tri, vai ver que os jogadores não tinham muita frescura, alguns até fumavam, né? Depois, quando a questão física começou a ser mais exigente, mudaram alguns protocolos. E hoje, hoje até a questão é mais de vigia. Tem profissionais que vigiam os seus atletas e as pessoas estão fazendo besteira. E é por isso, né? Que talvez a concentração seja maior. Agora, muito do que está aqui, porque o esporte, e aí nós estamos com o treinador, está muito aqui. Isso você não vigia, isso você não controla, isso depende de cada um, né? E evidentemente que existem instrumentos coletivos para ajudar isso, mas depende muito do emocional. E isso aí, você tem que, é muito difícil de fiscalizar. Ribeiro, eu botei seu nome no Google aqui, não sei se tu já fez isso, mas é interessante, te faça, tá? Estava procurando algumas fotos antigas, aí tu falando de 92, estava vendo se tinha alguma coisa, né? De 2000 para baixo. Mas, cara, mudou muito de 2017 para cá. Sua primeira foto em 2018 aqui na emissora, num programa que a gente tinha domingo à noite, nossa senhora, rapaz. Isso é estilo de vida, isso é ter cabeça, coisa que está faltando para jogador de futebol. É que, na verdade, eu mudei muito. Primeiro, eu nunca usei barba, tá? Em segundo lugar, eu sempre fui mais gordinho, tá? Mais gordinho. Em terceiro lugar, quando eu comecei a perder cabelo, eu cometi um grande equívoco, erro, de ainda mantê-los. Então, ficou aquele careca, que é o pior careca que tem, né? Que é o careca que tem o fundo falso aqui e os cabelos aqui, do lado, né? É horrível isso aí, horrível, deixa muito mais velho, inclusive, né? Então, eu, quando eu radicalizei no bem, né? de fazer exercício, emagrecer, aprimorar a forma física e tal, eu aproveitei e mudei o visual, rapei o cabelo, como eu falei, era moda, né? Virou moda, vou fazer. Deixei minha barba, que é branca já desde muito tempo, e aí eu fiquei mais bonito, mais jovem, mais elegante. É, mudou bastante, mudou bastante. Caraca, meu! Tirou uns quilinhos. É. Eu tenho uma grande preocupação também, eu vou entrar nessa questão, e eu sou polêmico mesmo, tô aprendendo com o Ribeiro a falar as verdades, que antes eu ficava, ah, agora eu falo as verdades. Cara, vai dormir, rapaz, jogador de futebol ganhando milhões em quarentena, fazendo festa, churrasco e cachaça todo dia. Quero ver agora se a gente não pode reclamar, porque antes a gente reclamava, ah, tá acima do peso, ah, tá cansado, daí a gente tomava bronca. É, tu sabe que eu sou, eu fico muito à vontade pra falar sobre esse tema, porque eu, eu certamente não sou a pessoa mais, eu faço também. mais, mais angelical do mundo, né, eu fiz muita M, mas uma coisa eu sempre consegui, é isso que eu posso. No outro dia eu tava pronto pra trabalhar, entendeu? E eu não, eu não tô nem aí com a vida do jogador, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Eu vou te dar exemplos, Romário, Renato, os caras que se, que se garantiam, entendeu? Faziam uma noitada, mas tava lá no outro dia, tendo o horário pra treinar e decidiam nos jogos. Então, é isso que eu copo. Se isso prejudica o teu rendimento profissional, bom, aí tu tem que ver isso aí. Agora, de vez em quando, o cara dá uma, a juventude, cara, é uma só na vida. Isso aí eu não sou, eu sou um cara que, que eu entendo. Tem que aproveitar. O cara é jovem, tem que aproveitar, mas o cara tem que se garantir, o cara tem que se garantir, entendeu? É aí que tá. Esse é o malandro que o Renato fala, o cara tem que se garantir. Ah, tá, fiz em minha quinta, mas de manhã cedo, tô lá prontinho pra trabalhar, velho. Aí, aí sai na urina, né? Não, igual essa questão, tem o ambiente que eu frequento, até, Joãozinho, daí eu vou te colocar uma questão do Walter também, um ambiente que eu frequento, muitos jogadores da dupla praticam futebol, em épocas normais, agora tá tudo fechado. Mas, eu falo, cara, se eu me machucar aqui, eu tô ferrado. Mas, se eu não me machucar, tá tudo certo. Sigo minha vida sendo vivida. Joãozinho, pra tu complementar, Atlético Paranaense pode contratar Walter, ele mesmo, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, que a gente já abordou muito aqui. O Walter, vai treinar com um grupo de jogadores, está com o CT liberado para voltar à forma física, tu acha uma boa? Cara, é isso que é difícil a gente falar, como é que a gente vai discutir e falar do jogador que a bola entra dentro da área, ele pisa na bola e ele faz o gol, ele define jogo. Óbvio que ele está fora da forma física e se o treinador, o adversário for um pouco esperto, a gente consegue anular o jogador, mas se ele for dar resultado, eu concordo bastante com o que o Ribeiro falou, eu tenho controle das meninas, as meninas fazem as festas delas, saem, mas a cobrança no momento em que começou os treinamentos e os jogos, se não correspondeu, ela vai ser cobrada por aquilo. Mas eu acho que se o Walter, é difícil a gente dizer assim, o Walter na idade que está, com a forma física que está, vai dar resultado, é um tiro na lua, eu acho que é um tiro na lua. Eu, o João, se tivesse a mesma coisa para poder ter uma oportunidade de contratar uma menina, eu pensaria duas vezes antes, mas é uma opinião minha, não tenho nada contra a contratação dele, até pelo Atlético Paranaense, que é um clube que eu já joguei e já representei há muito tempo e tenho o maior carinho e respeito e tem uma baita gestão para mim, uma das melhores gestões que tem ali no clube, pensa muito bem, tem uma metodologia de categoria de base incrível, olha, arrisco dizer que uma das melhores que tem aí no nosso país, Atlético Paranaense faz um super trabalho e se vai contratar o Walter é porque vê que ele pode dar um retorno bem positivo, eu confio muito na gestão que tem lá, já passei por lá e eu acho que pode dar bons resultados, porém, essa questão de controlar o atleta é muito difícil, porque às vezes tem atleta que bebe manhã, tarde e noite e existe, as pessoas acham que não, mas existe, ele faz festa, acorda meio dia, chega atrasado no treino, então tem que se garantir, se o atleta entrar em campo e der o resultado que a gente precisa, ok, mas se estiver interferindo no desempenho como disse o Ribeiro, ele é muito cobrado e às vezes sofre penalidades muito fortes. Ô Ribeiro, eu estou com os números do Walter aqui em mãos, estava analisando que agora as últimas equipes dele, né, CSA, Atlético Goianiense, Goiás, Atlético Paranaense em 2016, mas o Atlético Paranaense em 2016, ele não teve uma boa passagem, ele em questão de jogos aqui, em oito jogos, ele fez um gol, o último bom ano do Walter, assim, que dá para analisar como bom ano, foi em 2013 com o Goiás, quando em 1.100 minutos ele fez 11 gols, então é aquela questão, sabe? Eu não acredito, para mim é milagre, isso aí é pensamento mágico, na verdade, é que nem a volta do Adriano, né, Adriano tentou voltar várias vezes, quando o cara não quer, aí é quando eu falo da questão mental, quando o cara não quer realmente, não adianta, ele vai estar só de corpo presente, e nem adianta forçar, então eu não acredito isso aí, sabe? Não acredito. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, o Nilmar, que é um baita do jogador, é um guri fantástico, entendeu? Que sofreu aí, não sei como é que ele está agora com a depressão. Ele pode até estar fininho, né, porque ele tem até um biotipo muito favorável para ele, né, o Nilmar, mesmo com as lesões, ele sempre foi um cara que se recuperou muito rápido, ele sempre teve um percentual de gordura muito baixo, né, então ele tem essa facilidade do biotipo. Mas ele voltar, não depende disso, depende da cabeça, e ele não está preparado, e ele não vai voltar mais, porque ele não quer. Quando a mente não quer, não adianta você forçar. Então, eu estou dizendo isso porque o Walter perdeu, na minha oportunidade, uma grande oportunidade de ser um cara de exceção, porque ele tinha muita bola no corpo, né, mas foi feita uma escolha, a escolha foi feita por ele, né, e ele não conseguiu, né, dar vazão a essa dificuldade que ele tinha com o peso para ser um jogador melhor. Isso acontece em vários locais, em várias situações, né, são escolhas que o cara faz, né, são prazeres eventuais que o cara aposta, e que no final das contas acaba comprometendo tudo. Futebol, o Flamengo soltou uma nota agora, 37 minutos atrás, que é um anúncio que chegou em acordo com os jogadores para a redução de 25% dos salários de maio e em junho. E na nota está escrito, apesar de seu tamanho e sua situação financeira equilibrada, não está imune. É uma questão um pouco de tinta, né, Flamengo que arrecadou muito, sei que essa questão... O Flamengo demitiu 60 pessoas. O Flamengo demitiu 60 pessoas. Tem essa, velho. Se não voltar, vai ficar louco. E o Flamengo está vivendo um dilema, Ribeiro Neto, se eu não me engano, na sexta-feira realizaram exames da Covid-19, no sábado com os jogadores, e na sexta-feira constataram 10 funcionários da equipe, da comissão técnica e funcionários também internos do CT com a Covid-19. então é um dilema muito grande. O dos jogadores, se eu não me engano, sai hoje o resultado, daqui a pouquinho eu confirmo para vocês também, mas é uma complicação que vai adiar ainda os sonhos dos torcedores flamenguistas com o retorno das atividades. Eu acredito, cravo, coloco no chão, aquele futebol mágico do Flamengo acabou, não volta mais. João, para a gente ir fechando para... Não sei, eu acho que não sei te dizer se vai acabar, mas ele vai com certeza dar uma diminuída por tudo, como vai diminuir de todo mundo, mas não sei se acaba sim, mas seria interessante para que a gente pudesse competir de novo no país, porque se mantiver igual, o Flamengo vai dominar esse ano de novo, não tem como a gente bater de frente. Sabe o que eu acho é uma palhaçada, eu estou usando muito esse termo hoje, desculpa para você aí de casa. Ó, 78 milhões de reais na questão do Gabigol há dois meses atrás, daí a hoje tem que reduzir 25% do salário? Eu não estou preocupado com aquele cara que está ganhando lá como o Gabigol, estou preocupado com o moleque da base que subiu agora em janeiro, está ganhando um dinheiro ainda alto para a sociedade brasileira, mais baixo para jogador de futebol e tem que deixar 25% do salário. Como é que ele deve olhar pô, o cara lá podia ter vindo dinheiro para ele para pagar o ano inteiro. Cara, o futebol brasileiro tem que mudar. Ribeiro, mais dois minutos, quero saber se você já deu aquela pesquisada na Netflix, o que você vai assistir hoje, música? Não, não sei, não sei, na verdade, não sei, eu até vou ver, vou almoçar agora e depois vou tentar ver alguma coisinha aí, mas não sei, ontem eu achei esses dois filmes e gostei muito, repito, dois filmes espanhóis, Guardião Invisível e O Legado dos Ossos, e vou ver se eu consigo achar alguma coisa decente hoje aí, mas não tenho assim nada em mente, vou usar um tempo para pesquisar ainda, meus amigos, e música, enfim, a gente vai batendo o tempo do jeito que dá, seria bom, eu queria ter mais paciência para ler, porque leitura é algo que a gente tem que comentar sempre para as pessoas, mas está aí uma boa ideia, vou ver se eu consigo ler alguma coisa hoje aí, entre alguns livros que eu tenho aí que estão no stand-by para serem consumidos, mas nada de esporte e futebol, pode ter certeza disso. Eu vou te dar um livro de esporte, Ribeiro, fica tranquilo. Eu não quero, não quero. É bom. Joãozinho, obrigado, hein, cara. Sucesso para ti, para a ilha. Obrigado. Hoje é dia de a gente renovar o ciclo de treinamento das meninas lá, hoje a gente terminou hoje o ciclo, que a gente acreditava que vinha até maio, agora a gente renova, hoje elas começam com outros treinamentos, vamos ver que frutos vão dar aí para esse retorno. Obrigado, Ribeiro, obrigado, Gui, um prazer estar com você sempre, viu? O Ribeiro me ferra todo dia, né, cara? Pelo amor de Deus. Ó, Humberto Claudino que está sempre na nossa audiência aqui, né? Guilherme Paz, dos 9 aos 12 anos, em média, se inicia a segunda fase da trocas dentárias. Daí eu escrevi para ele a questão, né, esse pessoal de casa que está me assistindo agora pela primeira vez, vai começar a observar, por isso que eu vou começar a falar assim, que daí não aparece, daí o Ribeiro vai me traduzir porque eu, pela minha experiência, eu não sei. The Clements Magnatas do crime. Parece eu, vou botar um dente de ouro aqui, né? Pelo amor de Deus. E o Flávio Tachi falou agora a questão do Flamengo. O Flamengo, realmente, né, tem dois times de medalhões parados. Ribeiro Neto, muito obrigado, satisfação em conhecê-lo, volte sempre, volte amanhã, beijo. Vai bem, tchau, tchau. Bom almoço para quem puder tê-lo. Gente, CERS há mais de 50 anos dá referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil também. Acesse aí www.cerrs.org.br e fique por dentro. De tudo. Até amanhã, João. Valeu. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, para você aí de casa também. Voltamos amanhã. Feito! RDC Esporte Oferecimento CERS 50 anos Uma história de infinitas oportunidades e... Tchau, 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 tchau. Obrigado.